O governo do Ceará endureceu o discurso com as empresas envolvidas na possível fraude do crédito consignado aos servidores estaduais e a base aliada na Assembleia Legislativa precisou se mexer para explicar a mudança de postura O assunto deixou de ser café requentado, como era considerado antes Mas o discurso do governo mudou O governador Cid Gomes deu um último prazo de 24 horas para que a empresa ABC, responsável pelos consignados, dê explicações sobre as possíveis fraudes Até a prefeita Luiziane Lins, tão criticada pelos irmãos Ciro e Ivo Gomes, disse que o governador deve explicações à sociedade sobre o assunto A Secretaria do Planejamento notificou a empresa ABC para que apresente uma série de esclarecimentos Estamos aguardando o final do dia, que é quando se encerra esse prazo de 24 horas Para, a partir de amanhã, o governo do estado, através da CEPLAG, tomar a decisão que for melhor e que aprovê melhor ao caso Com a possibilidade até de se findar o contrato Eu faço a fala que faz o governo O governo Cid Gomes é um governo sério, é um governo transparente Caso o governo observe algo de equivocado, porque deixou muito claro o governador Cid Gomes que não aceita tráfico de influência nem desonestidade O governo vai tomar as providências E o autor das denúncias, o deputado estadual Heitor Ferrer, apresentou novos indícios Que podem comprovar o favorecimento das empresas Promos e ABC O parlamentar levou à tribuna documentos que mostram a exclusividade da empresa Promos Que seria do gênero do secretário da Casa Civil, Ariel do Pinho, com Bradesco Não foi necessário que eu, que eles me acusam de trazer para cá café requentado, matéria vencida Foram eles próprios que reiniciaram o debate Por conta, obviamente, de uma publicação da revista Época Onde trata da gravidade dos empréstimos consignados no estado do Ceará Que o escândalo mora dentro da Casa Civil do governo Já se fala até em CPI na Assembleia Legislativa do Ceará A CPI tem mecanismos de dar informação à Casa Legislativa Que o requerimento ou o pedido de esclarecimento não dá Que o recado é 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 que